Hoje eu vou falar alguns fatos e verdades que não são ditas sobre a faculdade de medicina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Bom gente, eu estava sumida com esse quadro, mas eu estou de volta. E hoje eu vou falar sobre polêmicas e curiosidades nas universidades. E eu escolhi esse tema para falar sobre a romantização da faculdade de medicina, que é um tema bastante usual aqui no Brasil. Eu acredito que muitas pessoas fazem isso. É de uma projeção bastante ampliada esse tema. Existe sim uma romantização da faculdade de medicina, do acesso ao curso de medicina. E eu vou estar falando um pouco sobre isso. A começar por ser um dos cursos mais concorridos do Brasil. Que sal mais concorrido dentre as faculdades, independente de faculdades públicas e privadas, é um curso bastante concorrido e com a mensalidade mais cara. Pasmem, tem faculdade de medicina no Brasil que a mensalidade já está a 15 conto. Isso mesmo, 15 mil reais. Eu acho que a faculdade mais barata de medicina fica entre meia ali, entre o noroeste e o centro-oeste, não sei muito bem, mas fica na divisa dos países latinos e é por volta de 3 mil reais. Eu acho que essa é o limiar de faculdade mais baixa do Brasil em termos de mensalidade do curso de medicina. Tirando isso, os valores são exorbitantes e existe uma grande procura, uma grande demanda pelo curso de medicina. Muitas pessoas tentam por anos passar no curso de medicina. Outras já fazem uma formação e depois de um certo tempo tentam medicina, conseguem a aprovação. Outras vivem frustradas por conta de não ter a sua aprovação no curso de medicina. Mas e aí, será que o curso de medicina é isso tudo mesmo? O que será que as pessoas pensam de quem faz o curso de medicina? Hoje eu vou falar sobre alguns fatores que acarretam toda essa romantização, né, do curso de medicina aqui no Brasil, porque isso não acontece de maneira geral. Quando paramos para pensar que na América Latina inúmeras instituições de ensino oferecem o curso de medicina com muito mais acessibilidade, é claro que existe também um processo de aprovação. Por exemplo, lá na UBA, lá em Buenos Aires, você precisa fazer matérias de base, você precisa tirar notas para depois, a partir de um tempo, você ingressar no curso de medicina. Eu não sei falar muito sobre as faculdades fora do país, mas eu sei que lá a acessibilidade ao curso de medicina é muito mais fácil do que aqui no Brasil. É muito mais acessível. Então, por isso, eles não romantizam tanto, eles não entendem por que aqui no Brasil, quando uma pessoa fala, ah, você desistiu do curso de medicina. Como? Como que você desistiu do curso de medicina? É medicina, cara, não dá para desistir de medicina. Então, eu vou estar dividindo esse vídeo em três assuntos, em três tópicos. Primeiro, eu vou falar do aluno que entra para o curso de medicina. Depois, eu vou falar um pouco sobre o curso de medicina, como que é. Eu vou estar dividindo esse vídeo em três partes. Primeiro, eu vou falar sobre o ingressante, o aluno que entra para o curso de medicina. Depois, eu vou falar um pouco sobre como é a faculdade de medicina, como é o curso de medicina, sobre a jornada, como é a carga horária de medicina. E depois, eu vou estar falando sobre as perspectivas do mercado de trabalho. Sabemos também que a medicina, ela proporciona uma ascensão social muito rapidamente. A pessoa, ela já sai da faculdade com uma possibilidade de trabalhar e a oferta de emprego, geralmente nos interiores, ela é bastante previsível, você consegue um emprego com muita facilidade. É claro que existe o plano de carreira, mas eu estou falando de modo geral. Então, conseguir um trabalho assim que você é recém-formado na medicina não é algo muito difícil e com um salário já considerável que algumas profissões em anos de carreira, com plano de carreira, conseguiria atingir esse valor. Então, tudo isso leva a essa maior concorrência, a esse valor exorbitante das mensalidades de medicina e todo esse vislumbramento e toda essa romantização do curso de medicina. Mas vamos começar, então, para o aluno que ingressa na faculdade de medicina. A universidade, como o nome já diz, é universidade. Então, existem pessoas de todas as formas, de todas as criações. Mas, independente disso, nas universidades públicas, por exemplo, já existe um percentual de alunos com uma condição socioeconômica menos privilegiada. Entretanto, todavia, esse aluno ainda consegue ser privilegiado, porque ele consegue ter acesso à educação a ponto de conseguir passar na faculdade de medicina. Então, convenhamos que ele não é tão assim, tão à mercê com relação ao ensino e à educação. Então, ele consegue ter uma base suficiente durante o ensino médio para conseguir a aprovação. Outra coisa muito importante aqui, quando você se dedica ao curso de medicina, você precisa se dedicar de maneira integral. O curso é integral manhã, tarde e, às vezes, à noite. Geralmente, à noite e sempre, porque estudante de medicina costuma estudar sempre no período noturno. Então, é inviável para uma pessoa que faz medicina conseguir um trabalho fixo, por exemplo, com carteira assinada. Eu conheço algumas pessoas, tenho como referência o Instagram dessas pessoas, que conseguem conciliar uma jornada dupla, que elas trabalham, têm um emprego fixo e ainda não estudam. Mas essas pessoas, elas são a exceção, não são a maioria, porque não dá para cumprir uma carga horária tão extensa e, a partir de certo período da faculdade, infelizmente, você não vai conseguir cumprir a sua carga horária e a sua profissão. Você vai ter que abdicar ou de uma ou de outra ou arrumar outra forma que aqui não cabe ao caso. Mas, enfim, a maioria das pessoas que entram para o curso de medicina são pessoas jovens. Nas federais, eu diria que pessoas de 18 a 24 anos. Claro que tem pessoas com menor idade, com 16, 17 anos, eles conseguem entrar na justiça, alguma coisa, e conseguem cursar o curso de medicina. E pessoas também mais velhas, a partir de 25 anos, também acontece. Mas a faixa etária para medicina nas universidades públicas, geralmente, é de 18 a 24 anos. O que mais acontece, eu diria que o número que mais se repete de idade, em termos de idade, seria na faixa etária dos 20 e 22 anos. Geralmente, as pessoas demoram um pouquinho para passar no curso de medicina, porque é um curso muito concorrido e exige uma nota muito alta no Enem, né? Que é utilizado para o processo seletivo do SISU. Partindo desse pressuposto, já percebemos que a galera que entra na faculdade, independente de qualquer coisa, é uma galera mais jovem. E, consequentemente, não estou generalizando, mas são pessoas imaturas. Apesar de muitos já terem uma carga horária, uma vivência, terem uma realidade do mundo, são pessoas imaturas. Convenhamos nós, que quando somos mais jovens, temos determinadas atitudes que, quando tornamos mais velhos, nós não faríamos aquilo. Em hipótese alguma, somente por ter, por aquela essência, por aquele alvoroço daquele momento, justamente por ter aquela idade. Então, isso é super normal, não estou aqui criticando. Mas, por se tratar de ser um curso tão importante, um curso tão difícil, eu acredito que não basta ter uma inteligência. Você precisa ter, além dessa inteligência, de um raciocínio lógico, você precisa ter uma inteligência emocional. Isso os alunos da medicina costumam desenvolver, ao longo dos períodos, eles vão tendo um amadurecimento. Mas, claro, que isso não acontece para todo mundo. E eu vejo muitas pessoas imaturas, muitas pessoas chegam na faculdade de medicina, sem ter certeza do que querem. Só vão para o curso porque passaram, porque os pais querem que a pessoa faça medicina, mas ela não tem certeza disso. Ela não tem a menor ideia do que seja. Assistiu muito Grey's Anatomy e acha que é aquilo. Quer chegar lá e fazer a cirurgia, que faz o que quer, que faz o que não quer, que decide. Mas, na verdade, não é bem assim. Inclusive, gente, quando muitas pessoas assistem, pela primeira vez, uma cirurgia, essas pessoas costumam passar mal, sentir joos, algumas até vomitam. Tem toda essa questão. As pessoas têm essa romantização da medicina, mas é medicina. Então, eu tenho que valorizar. Independente de eu ter certas dúvidas, de eu ter certa imaturidade, é uma coisa que eu vou agarrar com unhas e dentes porque a oportunidade é única. É uma coisa que é escassa. E eu preciso disso, entendeu? É um status social. Você falar que faz medicina, eu percebo isso. As pessoas já mudam, as pessoas já têm interesse por você. E aí, como que você conseguiu a aprovação? Ah, você é muito estudioso. Mas, voltando na questão da pessoa ser inteligente, a pessoa estudar e morrer estudando. Não é por aí. Você precisa remodular, não só no curso de medicina. Acredito eu que para qualquer curso. A partir do momento que você entra dentro da universidade, você percebe que a forma de você estudar tem que mudar, tem que amadurecer. Você precisa de novas formas, de novas metodologias, de novos métodos de estudo que sejam mais eficazes. A não ser o conteúdo mastigadinho ali que o professor dava durante o período de cursinho. E eu percebo isso que os alunos, eles ficam presos até essa questão de decorar o que o professor passa ou de estar preso somente no que o professor passa até o quarto período do curso de medicina. Ou seja, até o segundo ano, os alunos ainda, muitos já desenvolvem sim a capacidade de buscar por fora, de estar preocupado em realmente aprender, coisas importantes, coisas necessárias, mas outros só querem a nota ali e a aprovação. E vocês já sabem, né? Quem passa em medicina são pessoas bastante competitivas, pessoas que querem ter as notas mais altas, mas já deixo de ressalva. Nota não é significado de inteligência. Então, se a pessoa tirou uma nota boa demais ou uma nota ruim demais, não quer dizer que ela é muito inteligente ou que ela é pouco inteligente ou que ela aprendeu. Só mostra que ela foi boa numa prova. Talvez, pode ser que ela sim entendeu o conteúdo e ela manja muito bem naquilo. Ou pode ser que não, que ela só decorou aquilo e sabe aquilo provisoriamente, mas não tem nenhuma autonomia para resolver aquilo de outra forma, para conseguir fazer associações de interdisciplinaridade com aquele conteúdo que ela acabou de fazer uma prova. Então, isso é muito importante dentro da área da medicina e eu percebo que poucas pessoas, quando iniciam o curso, têm essa capacidade. É claro que são calouros. Então, eles vão ter ali seis anos para descobrir sobre isso, para conseguir fazer essas sinapses, essas conexões, essas relações entre as diferentes áreas da medicina, porque está tudo interligado. Essa imaturidade, gente, ela não vai só para os estudos, não. Elas vão também com desrespeito ao paciente, com a falta de humanização com as pessoas. Pasmem, é verdade. Eu não estou falando isso, não estou mentindo, não estou levantando falso ninguém. Eu percebo muito isso. Algumas pessoas que fazem medicina são pessoas de mentalidade muito fechada, são pessoas que vivem uma realidade diferente da maioria das pessoas. e são pessoas sem empatia. Acredito eu que está faltando no curso de medicina empatia. As pessoas, elas não sabem se colocar no lugar do próximo. Elas não conseguem entender realidades diferentes. Eu não estou falando só de entender condições socioeconômicas, pessoas menos privilegiadas, não. Eu estou falando de qualquer situação, de colocar no lugar do próximo e entender. É claro que é difícil quando você não ocupa aquele lugar de fala, quando você não passou por determinada situação. Mas você tem que ter o mínimo de sabedoria possível para pelo menos ficar calado ou tentar promover da melhor forma possível um conforto para aquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante para o curso de medicina. Uma pessoa que faz medicina, ela tem que entender o ser humano, ela tem que estar propícia ao acolhimento. São muitas exigências que tem dentro do curso e que exigem maturidade. Porém, eu vejo que muitos, mas muitas pessoas mesmo só fazem o curso pelo status, pelo dinheiro, para a família, para alegar os familiares. Então, não é uma coisa que a pessoa está fazendo ali por ela mesma, por ela sentir aquela necessidade, aquela humanização que ela vai fazer diferente. É claro que com o tempo pode ser que isso seja desperto nessa pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém ao mesmo tempo de estar dando esses toques de realidade. Quando eu vejo acontecendo determinadas situações, determinados comentários por alguns coleguinhas meus, eu fico um pouco triste por saber que ele pensa daquela forma, que ele generaliza a tal ponto e dentro do mundinho dele ali colorido que ele não consegue perceber as adversidades e as situações que nós devemos ter, o nosso jogo de cintura que é exigido, né? Que a gente vai ter que começar a moldar isso desde agora. Não é necessário, não é exigido que você tenha isso, mas é necessário que você tenha o se toca, aquela coisa que você precisa sempre estar tentando melhorar como pessoa. Por fim, concluindo sobre os estudantes de medicina, de modo geral, quando os estudantes chegam na faculdade são muito imaturos, egoístas, egocêntricos, virados no seu mundinho, de modo geral, são pessoas de uma realidade diferente da população em geral. Infelizmente, o mundo está, o Brasil tem esses médicos fazendo o que fazem justamente por conta disso, por conta dessa imaturidade dos médicos, dessa romantização da medicina, então tudo isso fez com que os olhos brilhassem medicina, mesmo sem ter nenhuma aptidão, você vê que a pessoa não tem aptidão para aquilo, ela não consegue desenvolver bem o relacionamento humano, eu acho que medicina não se trata só do biológico, eu vou tratar a pessoa, é claro que é fundamental, não adianta eu ter toda a parte humana, eu ser uma pessoa empática, eu entender como outro funciona, e eu não ter medidas preventivas, medidas curativas, eu não saber tratar um paciente, então é inválido eu saber, mas é uma coisa associada a outra, elas estão entrelaçadas, elas estão interligadas de uma forma tão íntima, que eu acredito que não seja nem possível separar, e nisso eu percebo que está isolado, o aluno ele acha que ele precisa só saber as disciplinas básicas, saber fazer as coisas, saber a matéria, saber fazer sutura, entender de farmacologia, saber tratar o paciente, não é só isso não gente, por isso agora que existe também essa disseminação da humanização da medicina, principalmente aqui no Brasil tem esse processo de humanização da medicina, justamente por conta dessas pessoas, por isso que houve essa necessidade de matérias dentro das universidades, até mesmo nos hospitais, sobre a humanização da saúde, olha que ponto chegamos, humanizar uma coisa que deveria ser humana, outra coisa gente, muitas pessoas já entram num curso de medicina pensando, vou fazer tal especialidade, aquilo é que eu quero para a minha vida, poucas pessoas fazem isso, não existe você chegar na faculdade e saber do que você gosta, a medicina é uma área muito ampla, e nós nos formamos médicos generalistas, então temos que saber de tudo um pouco, quando viramos especialistas sabemos tudo de nada, assim que eu costumo brincar, mas a realidade é que temos a necessidade de saber de tudo um pouco, e isso faz com que nós temos essa carga horária bastante intensa, e não conseguimos às vezes absorver todo o conteúdo, fica um pouco defasado, a universidade ela não consegue suprir todas as necessidades que um médico precisa para que ele atenda de maneira geral a população como um clínico geral, por exemplo, por isso que quando formamos nós não nos formamos em clínico geral, formamos médicos generalistas, e muitas pessoas tem a confusão de achar que quando um médico já sai, assim que ele é recém formado ele é clínico geral, mas não, é só um médico generalista mesmo que pode atender qualquer especialidade, lembrando que um médico responsável ele não atende qualquer especialidade, ele não vai para qualquer plantão, porque ele corre o risco de colocar a vida de algum paciente em risco, porque ele não vai saber determinadas coisas, ele não vai saber se chegar ali em um plantão e ele tiver que fazer determinadas técnicas, determinados procedimentos de emergência, de urgência e de emergência, então ele vai acabar comprometendo até mesmo o CRM dele devido a ele estar fazendo esses atos de irresponsabilidade. Voltamos então para o segundo ponto que eu falei com relação a como é o curso de medicina. Gente, o curso de medicina sim, é bastante puxado, eu acredito que seja uma das cargos horários mais intensas de todos os cursos, de todas as graduações aqui no Brasil e ele exige muito do estudante, exige que o estudante estude, além das aulas regularmente, não basta você estudar só e assistir aula não, você sempre tem que estar estudando e atualizando, inclusive o médico formado também, então não existe eu terminei os estudos dentro da medicina, você nunca termina os estudos, e não é só na medicina não gente, é na vida, não dá para terminar os estudos, sempre tem uma coisa a mais para a gente aprender, não é verdade? Não existe essa de terminei os estudos, parei de aprender, não existe isso, mas o curso de medicina com essa carga horária bastante intensa, com essas cobranças, existe uma competitividade interna no curso de medicina muito grande, muito grande mesmo para ser bons, para serem os melhores, para conseguirem as coisas dentro do curso de medicina, para ter um bom currículo, então existe uma competitividade interna, algo tóxico, existe também a cobrança pelo desempenho do aluno, para ele ser um bom aluno, ele precisa cumprir, determinados pré-requisitos, precisa ter certas notas para ele ser um bom aluno, inclusive para a residência médica, ele precisa ter um bom desempenho, e isso acaba afetando a saúde mental, por isso vemos por aí, o curso de medicina é um dos cursos que mais tem pessoas sendo afetadas com problemas de saúde mental, é estresse, ansiedade, depressão, transtornos mentais de modo geral que são desenvolvidos e aflorados durante esse período, esse percurso da faculdade, eu sei que não vem ao caso, mas essa metodologia ocidental, meio que de origem militarizada do ensino, é algo que é prejudicial não só para o curso de medicina, os estudantes de modo geral, desde a graduação ali, tem aquela pressão para ter TCC, depois vem a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo isso existe uma cobrança muito grande, e geralmente, o sucesso, a alta performance, o alto desempenho desses pesquisadores, desses cientistas, eles estão vinculados a certo sofrimento, a abdicação do lazer e do divertimento, a noites de sono mal dormidas ou nem dormidas, então a pessoa abdica da vida dela, de ter uma vida social, de ter uma vida plena para que ela tenha um alto desenvolvimento, eu acredito que a gente pode remodular isso, é claro que precisam ser especialistas para pensarem em como fazer isso, em como mudar a metodologia sem prejudicar o desempenho dos alunos, inclusive, eu acredito que a gente tem o potencial de produzir mais conteúdo científico se a gente não escravizasse tanto os nossos estudantes, não só universitários, mas cientistas de modo geral, eles vivem uma vida sobrecarregada, sobre pressão para que produzam, muitos falam que fazem para o gostar, claro, mas certamente em alguma altura da vida deles, eles já passaram por momentos de extrema pressões, aí alguma pessoa vai me falar, ah, mas não sei como ser de outra forma, num tempo que a gente não conhece ainda, talvez se alguém inventar ou se surgir, a gente vai ver que esse modelo que a gente está vivendo é um modelo tóxico de ensino, um modelo que adoece as pessoas, que adoece os nossos estudantes e os nossos pesquisadores e cientistas. Eu estava vendo algumas pesquisas também, lendo alguns artigos, e além do adoecimento mental dos jovens, não só da área da saúde, da medicina, também um consumo crescente, principalmente no curso de medicina, de drogas ilícitas, tipo, mais do que nos demais cursos, e justamente quem deveria se formar, ter o conhecimento sobre saúde para tratar, para prevenir, para cuidar da população, está se adoecendo primeiro para tentar aprender como cuidar do próximo. Veja que ironia, é estranho isso, pensarmos que temos uma população que se adoece para tentar cuidar, para tentar tratar de outros. É estranho. Então fica esse questionamento, falando agora sobre o mercado de trabalho, outra área que é bastante romantizada. Por quê? Porque a medicina é uma das poucas profissões que você sai da faculdade, você já consegue um cargo, um emprego, e você consegue com salário alto. Então as pessoas elas ficam vislumbradas com isso, achando, pensando em salários altíssimos. Só o fato de a pessoa sair da faculdade ganhando mais de 5 mil reais por mês, porque geralmente existe ali um teto salarial das profissões e poucas profissões tem uma estimativa de ganhar mais de 10, de 5 a 10 mil reais por mês assim logo de primeira. Já o estudante que ele sai da medicina, se ele pega alguns plantões ali, se ele trabalha na medicina do trabalho ou algumas outras funções generalistas, ele consegue até dobrar esse valor por mês. E isso fascina as pessoas, elas acham que só ganhando esse dinheiro que está tudo bem, que está tudo ótimo, elas vão ser ricas. Mas se enganam. Por quê? Porque quando as pessoas elas estão acostumadas com o nível de vida quando elas sobem e elas não passam por um processo de educação financeira, a ideia é que elas comecem a gastar de acordo com aquele nível que elas estão agora. O dinheiro que elas estão recebendo elas não têm o hábito de investir. Isso acontece com muitos médicos atualmente no Brasil e existem vários cursos que estão captando já essa necessidade e sendo direcionados cursos de educação financeira para médicos e estudantes de medicina. Justamente por quê? Eles não sabem como investir, não sabem como guardar dinheiro, não poupam e muitos médicos se veem na velhice sendo obrigados a trabalhar para manter o custo de vida. Por quê? Não souberam poupar, não souberam investir e nem planejar a carreira quando tinha essa possibilidade. Então eles ficam refém de salários, refém da necessidade de ter que trabalhar todo mês para pagar as contas até o dia de sua morte. É isso que acontece. No Brasil está se formando anualmente mais de 30 mil médicos. O mercado está, entre aspas, saturado. Por quê? Porque hoje em dia o médico generalista ele já não ganha tão bem quanto um médico que tem residência e especialidade. E também está tendo muitas especialidades. As residências aprovadas pelo MEC são um número bastante restrito de vagas em consideração à quantidade de médicos que são formados anualmente. Então a oferta de vagas para a residência é baixa o que acarreta uma alta concorrência para a residência médica. Então só os melhores conseguem a aprovação. Inclusive bomba os cursinhos para a residência médica. Assim como os cursinhos pré-vestibulares para passarem em medicina também tem os cursinhos para passarem na residência médica. Veja como a vida é. Você formou na faculdade e agora tem gente que começa já no quinto ano de medicina já fazendo o cursinho preparatório para a residência para tentar uma residência um pouco mais pesada USP. Então depois da formação médica que você acha que vem o ouro que você vai conseguir ganhar muito dinheiro vem essa questão de com o tempo a tendência é só ir desvalorizando o médico generalista e ele estar ganhando cada vez menos. Então surge a necessidade de você continuar estudando de você fazer uma residência médica de você fazer uma especialidade fazer outra especialidade uma subespecialidade daquela especialidade então tem todas essas questões se for somar em quantidade de anos 10 anos para ter uma boa formação na medicina seria pouco atualmente então se você pega ali 6 anos de formação mais 4 anos de especialidade R1 tem faculdade tem residências que tem R1 R2 e R3 além disso ainda tem as subespecialidades que você é especialista de especialistas geralmente essas pessoas elas tem um destaque maior no mercado de trabalho elas são mais procuradas que elas resolvem casos bastante específicos e elas conseguem ter um maior destaque e uma ascensão social porém é aquele negócio o mercado de trabalho até para os médicos não é fácil é competitivo além de competitivo você ganhando essa quantidade de dinheiro por mês não quer dizer que você vai ser rico tem muitas pessoas que acham que somente fazer medicina formou em medicina já é rico médico gente não é formou em medicina é rico não para você ser rico você tem que pelo menos saber o que é ser rico tem gente que pensa que ganhar 10 15 mil reais por mês é ser rico mas ser rico está muito além disso é claro que ganhando esse valor você tem um poder aquisitivo maior que uma parcela considerável da população brasileira porém ser rico é quando você consegue gerar renda passiva que mesmo sem trabalhar você consiga pagar todas as suas contas e viver tranquilamente por exemplo se um médico ele tem um acidente ele é um cirurgião ele tem um acidente com as mãos ele não pode mais trabalhar ele fica impossibilitado de trabalhar ele vai ter rendas passivas que vai conseguir manter esse custo de vida dele então você tem que pensar nessa questão parei de trabalhar parei de ganhar os 10 mil reais eu consigo sobreviver eu tenho rendas passivas que vai me dar todo mês esse valor que eu recebia líquido mensalmente para manter o meu custo de vida o custo de vida que eu tenho atualmente isso sim é ser rico você ter essa liberdade financeira de poder decidir o que você vai fazer e simplesmente se dedicar ao que você gosta se você quer estudar uma especialidade você puder largar o trabalho e se dedicar somente aquilo então esse para mim é o conceito de riqueza gente eu falei muito nesse vídeo eu falei sobre várias coisas espero que você tenha gostado desse vídeo se você quer que eu traga mais conteúdo sobre esse assunto deixe aqui nos comentários se quer que eu falo mais sobre a faculdade de medicina eu estou à disposição é só deixar nos comentários se tiver alguma dúvida com relação ao curso de medicina me manda um direct lá no instagram arroba taiprates um beijo até o próximo vídeo tchau